Eu tava parecendo uma formiga desesperada. É, não podia ver um docinho que eu saía correndo. Minhas anteninhas já faziam assim, ó. Você já se sentiu assim? Você já ficou desesperado, de vontade de comer um docinho? Nossa, até guspi aqui de tanto... De tão empolgado que eu tô com isso daqui. Tô babando, salivando, porque eu tô sem comer açúcar. É brincadeira isso. Você já se sentiu assim? Louco de vontade de comer um doce? É, eu me sinto assim várias vezes ao dia. Porque eu desenvolvi esse hábito de comer doce. Esse hábito desesperado de comer doce. Se você conhece alguém que também tá desesperado e não aguenta ficar sem comer um docinho. Depois do almoço, junto com o café, no café da manhã, na janta, qualquer outro horário. Compartilhe esse vídeo com seu amigo e dá um like aqui. Porque a gente precisa levar esse vídeo pra mais pessoas possível. Eu tava tão desesperado, mas tão desesperado por doce, que eu resolvi fazer um desafio. Porque eu sei que comer açúcar demais faz mal pra saúde. Eu sou profissional de saúde e eu sei que isso faz mal, mas eu tava com vontade de comer doce. E eu tava meio fissurado demais no doce. Então eu resolvi fazer um desafio. Ficar 30 dias sem comer nenhum alimento que tenha açúcar da cana. Só pra eu parar de comer aqueles docinhos, bolo, sorvete, brigadeiro, bolacha maisena, biscoito recheado. É, eu não compro essas coisas, mas a gente sempre acaba comendo. Demais. Então eu resolvi ficar 30 dias sem comer nada que tenha açúcar. Parece fácil, né? Você deve estar dando risada. Ah, é fácil. Fácil você vai ver só. No dia 1º, quando eu comecei aqui nesse mês. Primeiro que um monte de gente começou a tirar sarro de mim. Ou me chamando de louco, de radical. Meu Deus, olha, ele vai dar tremedeira. Você vai passar mal. Você tá cortando alimentos. Eu falei, não tô cortando alimentos, eu tô cortando açúcar. Eu posso comer batata. Posso comer legumes. Eu posso comer arroz. Eu posso comer macarrão. Eu posso comer feijão. Eu só não posso comer brigadeiro, chocolate. Bala, sorvete. Você já viu alguém morrer porque parou de tomar sorvete? É, acho que não, né? Mas que dá uma tremedeira, dá, né? Brincadeira, não dá tremedeira não, mas dá vontade. Então, eu tô aqui na primeira semana fazendo isso. E vou te falar, assim, algumas coisas que eu já comecei a sentir. Sabe o que eu comecei a sentir? Vontadeira de comer doce. Então, olha só. Sabe aquela bolachinha de amido de milho? Bolacha maisena. Eu costumava comer bolachinha maisena junto com o cafezinho da tarde. Às vezes eu comia uma, duas, três, quatro, cinco. Sei lá. Comia um monte de bolachinha maisena com chá. Ou com café. O café e o chá eu já não colocava açúcar já há um bom tempo. Por quê? Há uns seis anos atrás eu já fiz esse desafio. E acostumei a tomar o café e o chá sem açúcar. Mas os docinhos eu voltei a consumir. Então, qual que é a minha ideia? Como eu não posso comer a bolacha maisena? Como eu não posso comer o docinho depois da refeição? Como eu não posso comer a sobremesa depois do jantar? Eu vou ter que encontrar outros alimentos mais saudáveis. E eu tô postando nos meus stories no Instagram. Meu Instagram é Aurélio Alfieri. Entra lá. Eu tô postando nos stories as coisas que eu tô substituindo. Por exemplo, eu descobri que a granola que eu fazia na banana amassada de manhã, ela tinha açúcar. Eu arrumei agora uma outra granola que não tem açúcar. Mas o gosto não é a mesma coisa. Mas eu já tô me acostumando. Outra coisa é a bolachinha maisena que eu comia todo dia junto com o café da tarde. Até agora eu não encontrei nenhum substituto prático pra ele. Tô pensando em fazer um cookie de banana. Vamos ver se eu vou acertar a fazer. Eu vou postar tudo nos stories ali no Instagram. Então se você quer acompanhar esse desafio, veja lá nos stories do Instagram. E eu te convido a fazer esse desafio também de ficar 30 dias sem comer nada que tem açúcar. E tentando comer mais frutas, mais legumes. Mudando um pouquinho a alimentação pra se permitir experimentar outras coisas. Se você tá vendo esse vídeo no dia 5, no dia 10, seja lá qualquer dia. Começa hoje mesmo. Não precisa esperar o dia primeiro do mês que vem. Começa hoje mesmo. Então se hoje é dia 5, se hoje é dia 10, que você tá assistindo esse vídeo. Começa hoje. Você fica até dia 10 do mês que vem. Sem comer açúcar. É, eu escolhi um mês estratégico. Eu escolhi o mês de novembro. Porque no mês de dezembro, ficar sem comer açúcar é um pouco mais difícil, né? Porque vai ter o Natal, vai ter um panetone, daí vai ter o docinho. Então eu escolhi um mês, que é o mês de novembro. Que não tinha tantas festas, assim. Foi estratégico, né? Mas você pode tentar. Fica uma semana, que seja, sem comer doce. De segunda até a outra segunda. Experimentando outras coisas. Ontem eu tive que sair correndo no mercado pra comprar mais fruta. Pra poder ter mais opções aqui em casa de coisas doces e que não tivesse açúcar. Tá curioso pra saber o que que vai acontecer? Então eu vou gravar mais alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Eu vou fazer uma playlist aqui. Então se inscreve no canal, clica no sininho e acompanha esse desafio. Ah, e também veja lá no meu Instagram. Porque todo dia eu tô postando vários stories lá. E mostrando a minha rotina. O que que eu tô fazendo? E o que que tá mudando na minha vida? Vamos lá? Se você topar fazer o desafio, escreve aqui nos comentários. Aurélio, eu também vou te acompanhar. E vou cortar o açúcar pra deixar a minha vida mais saudável. Escreve aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, que vontade de comer um doce. Mas eu vou aguentar. Tchau. Tchau.